Oi, oi, gente! Aqui é a Giovanna Barbosa e hoje eu vim falar pra vocês sobre músicas coreanas que não são K-Pop. Que na verdade são K-Pop porque são músicas coreanas e são populares na Coreia. É isso aí! Então vamos começar com alguém que você talvez conhece porque ele é muito famoso, já escreveu músicas pra vários grupos de K-Pop, é compositor, é produtor, é tudo, esse garoto é tudo, o nome dele é Jin. Ele se encaixa principalmente na categoria de R&B e Trap, acredito eu. Eu não sou especialista de música, mas é o que tá lá, né? R&B, hip-hop, rap, trap, coisa assim, é o ramo dele. Continuando nessa linhazinha assim, vamos conhecer a Haze, que também é bem amigal assim, ó, menina, duas de mim. E já fizeram até um suizo, vou mostrar pra vocês. A Haze, assim como o Jin, ela é compositora, escritora, a menina faz tudo, meu bem, ela faz tudo. E nesse mesmo balanço de R&B temos a Kate. Só que assim, a Kate é um caso peculiar, porque ela é da YG, só que ela produz músicas em inglês. Aí dá pra pensar, nossa, será que ela é K-Pop? Será que ela não é? Ela é coreana, né? Então, tipo, e assim, ela sempre tá aqui do K-Pop, porque eu conheci ela por meio do K-Pop, então ela é do K-Pop e ela vai tá aqui, assim, pode rodar a Kate. Ah, deixa eu te falar pra vocês sobre uma garotinha chamada Pipi. Ela é uma bebezinha, não é uma bebezinha, literalmente, assim, é uma filha de carinhosa, que ela é minha vizinha, né? Ela apareceu no programa no passado e todo mundo gostou dela e tal, e hoje, tipo, ela já tem suas próprias músicas. Vocês podem pesquisar as músicas dela e todo o histórico dela, porque é meio que pouco ainda, né? Mas ela também é independente, ela assiste as próprias músicas, acompanha as próprias músicas, produza a própria música. Então, é maravilhosa, e as músicas dela são muito bonitas. Ela até fez um cover de Vá de Vá de Vá, então depois vão atrás, tá bom? Fica muito bom. Agora, fala a música dela aí. Agora vamos puxar o assunto para o indie, né? Porque, né, o indie está nos nossos corações. A maioria de nós, Kpopers, saímos do indie e fomos direto para o Kpop. Eu não sei como eu fui um, inclusive, para as pessoas que eu estava indie, né? Tipo, oh, oh. E agora eu estou aqui. Eu quero abraçar para vocês um grupo chamado Sten & Egg. É um grupo que eu tenho muito carinho, eu acho que eles são uns amorzinhos. Então, por favor, pesquise sobre eles, vão dar views e vão dar likes, tá bom? Eles são muito bons, eles são muito bons, muito bons, muito bons. Bom. Então, gente, geralmente os cantores indies, R&B, cantores de balada, tá ligado? Eles são muito ligados, entendeu? Porque, né, é como se fosse um grupinho. Então, deixa eu ver se vocês começarem a ouvir essas músicas que eu já falei para vocês. Vai aparecer outras recomendações no YouTube mesmo e em qualquer lugar. Então, vocês podem seguir o caminho que eu já dei e vão, assim, ó, encontrando um monte de coisa legal. No Spotify também tem um monte de playlist de indie, de R&B. Então, procurem. É bem interessante. A gente até, às vezes, se enjoa, né, do K-pop por ser muito padrão, assim, muito robô. Muita cópia da cópia da cópia e a gente fica de enjoando. Aí a gente quer ir procurando uma coisa nova e não tem por onde começar. Então, eu já dei para vocês a dica, tá bom? Já dei os nomes, vão atrás e procurem mais. Não sei por que é que eu dei beijo, né? Eu tenho mais uma coisa para falar ainda. Eu quero falar para vocês de uma mulher chamada Link. Menina, essa mulher é fogo, menina. Essa mulher é fogo. Ela passou por todo aquele processo de ser trainee, de debutar e tudo mais. Mas, assim, ela fez assim, ó, tchau, tchau, não quero isso para mim. Ela não gostou, aí, tipo, ela determinou que ela faria somente música, para lhe mostrar a força da mulher amarela. E ela conseguiu dar uma olhada nessa música que é pesada, menina. Enfim, gente, é isso. Meio que a minha ideia era trazer um pouquinho dos gêneros dentro do K-pop, né? Para vocês explorarem. Espero que vocês vão, né? Em busca desses nomes que eu falei. O que vocês achem, sugestões dentro desses meios que vocês gostem, né? Que vocês acham diferente. E é isso. Obrigada por assistirem. Se vocês já conhecem algum desses, ou então conhecem outros que se aprecia muito, comentem aqui para a gente, tá bom? Beijo, até a próxima. Meio, minha mão com base. Tchau.